Eu vou apresentar esse programa agora. Bora com o Caio Fischer, só que é com o Cleo Pires. Tá? De óculos mesmo. A gente tá indo fazer um passeio no veleiro, a gente vai dar uma volta na ilha pra ver o pôr do sol. Um veleiro só nosso, vai ser maravilhoso, com drinks e afins. Vem, filho, você tem que entrar em algum momento, não faz mal humor. Olha o look do Joca. Look, quando você vai pra Anguila, você coloca um micro-short, uma camisa mais larga, coloca uns pelos, assim, cuidados no rosto, pinta o cabelo, bota um óculos dourado, faz uma pose e tá pronto. Cadê o nosso veleiro? Você tem alguns daiquiri frio? Não pega, diretor. Foi do primeiro dia lá da praia que a gente tomou sol até morrer. Eu tinha um namorado, ele voltou pra fazer um passeio romântico à noite, uma surpresa, num barco, sei lá, eu tinha 19 anos. Mano, eu comecei a passar muito mal. Aí ele deu, aí ele tinha um draminha, ele me deu, aí eu dormi. Mas você não comenta um pouco. Quer dizer? Não, eu primeiro, eu vomitei. Foi, teve tudo isso. Aí ele me deu um draminha, aí eu dormi. Quer dizer? Antes foi ótimo. Eu posso te dizer, né? Meu anjo de bicho. Só derrota. Pra vocês que todo dia se inscrevem no canal, pra vocês que me acompanham, pra vocês que estão aqui conosco, aqui em Anguila. E a gente vai dar um giro agora pra gente vai ver o quê? O ponto de ser o mais lindo do mundo. Quero cuidar de vocês que estão comigo nesse momento. Eu nunca falo pra falar precioso. Tá precioso, meu irmão. Abundante. Abundante com novas frentes. Abundante. O que você espera mais da vida? Nossa, muitas coisas. Seria difícil colocar em palavras, tá? Ainda que você tá no paraíso, por que não tem pauta a mais? Obrigado, Deus. Obrigado. A gente segue gratidão, né? Gratiluz! Gratiluz! Já ganhei. Uuuuuh! Uuuuuh! Não é reality! Qual seria o nome do nosso... Ninguém sai, ninguém sai é o nome. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, tchau! Bom dia, mais um lindo dia aqui no paraíso de Anguila. Hoje nós vamos conhecer a praia de Cabo de Lucca, que fica dentro de um hotel boutique parece que é assim, do naipe, do naipe, do naipe, do naipe alto. A gente vai almoçar por lá e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Enquanto isso eu vou ficar aqui enrochando, já tô né? Bora! Por ser uma colônia britânica, as ruas daqui são como as de Londres, ou seja, tudo ao contrário. E outra coisa que eu achei bem legal, a ilha só tem 6 semáforos, ou seja, condicionamento aqui não existe. Olha só, hoje todo mundo está em busca de comidas saudáveis, mais orgânicos, mesmo nos produtos agrotóxicos. Por isso, eu achei legal parar nesta estufa, que fica dentro do complexo do hotel Cozinharte, onde tem alguns restaurantes, um mais gostoso que o outro, pra mostrar como eles plantam as diversas hortaliças que são servidas nesses restaurantes. Todos prime, todos deliciosos. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O chefe vai preparar agora alguns pratos mais pedidos aqui no Cozinharte. Bora ver? Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal